Fala aí galera, beleza? Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pro nosso canal E hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo explicando o que aconteceu com o meu outro server, velho, sim Bem, eu queria falar pra vocês que o outro server, os caras estavam destruindo tudo, velho Estavam destruindo as casas, estavam acabando com o server E de repente o server parou de funcionar, não sei porquê Ninguém estava conseguindo entrar mais no server Tinha um monte de gente me flodando lá no Twitter, aqui no canal mesmo Falando que o server não estava funcionando mais Eu fui entrar no server e não estava mesmo Eu não sei o que aconteceu, estou tentando ver isso Mas por enquanto eu fiz um outro server, ok? Esse aqui agora é o nosso novo server, beleza? Eu espero que vocês não usem hack nem nada aqui nesse server Vamos jogar todo mundo na moral de boa aqui Vamos construir várias coisas legais Não destrói a casa de ninguém, senão vou estar banindo, ok? Alguma pessoa conseguiu já entrar nesse aqui que eu estava falando até Deixa eu ver quem conseguiu entrar Foi o Edu Games, o Vinizica09, o LeoGames225 e o JohnnyLXZ Conseguiu entrar aí nesse novo server aqui, beleza? Bem, então vem fazer sua casa, velho Como vocês viram aqui, esse prédio aqui já está pronto Fizeram esse prédio aqui, ficou bem fera mesmo O cara já está construindo a casa dele aqui, ó Muito fera mesmo, ok? Está até chovendo aqui, depois eu vou arrancar essa chuva Mas entra aí, velho, entra rápido aí O IP novo vai estar aí na descrição Eu espero que não aconteça nada com esse server Creio eu que não vai acontecer nada Mas eu espero que não aconteça, ok? Então vamos jogar aí, galera Aproveita que eu estou online Então bora lá, galera Mas então é isso, galera Deixa seu like aí, velho Se você não for inscrito aí no canal Se inscreve, ok? Mas então é isso, galera Valeu, falou e fui!